Então, começamos a aula de hoje na página 110, 110, ok? Vamos lá, pessoal, olha só. It rained heavily last night. Choveu fortemente a noite passada. Suddenly, de repente, at 7pm, às 8 da noite, the lights went off. As luzes se apagaram, acabaram. Look at what these people were doing. Olha o que essas pessoas estavam fazendo no momento que a energia acabou. Who was in the bathroom? Quem que estava no banheiro? Lembra que o passado contínuo a gente usa para dizer, para falar sobre algo que estava acontecendo no passado. Então, por exemplo, Vincent was taking a shower. Sandra was eating. Fernanda was cooking. Gabriel was brushing his teeth. Então, Gabriel estava escovando. Vincent estava tomando. Tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam aqui? Eu quero que vocês respondam no livro de vocês. Liguem aqui as frases. Pessoas com atividade que eles estavam fazendo. Vamos lá. Tempinho para vocês colocarem. Aqui a resposta, quem estava no banheiro, né? Quem que estava no banheiro? O Vincent e o Gabriel, né? Um escovando os dentes e outro tomando banho, ó. Então, aqui tem que escrever. Gabriel and Vincent, ok? Gabriel and Vincent were in the bathroom. Gabriel e Vincent estavam no banheiro, tá bom? Escrevam aí, ó, embaixo da número 1. Resposta da pergunta 1. Pronto. E número 2, vocês têm que relacionar as pessoas com as atividades, com os verbos, tá? Ações que elas estavam praticando. Pronto. Posso perguntar sobre a 2 ou tem gente ainda fazendo? Pronto, pessoal. Posso passar? Pronto. Pronto. Obrigada, Lê. Vamos lá. Número 2, relacione as pessoas nos apartamentos com as ações e escreva sentenças. Ó, o Arthur já mandou aqui as respostas, Mariane. Vamos confirmar, então. Vejam aí em casa se vocês acertaram. Uma estava fazendo jantar, cooking dinner, e a outra estava jantando, having dinner. Acertaram? Pelo que eu estou vendo aqui de respostas no privado, parece que está tudo certo. Ah, tá. Uma coisinha de nada. Inverteu aí, Arthur. Ok, pessoal? Vamos para a próxima? Desculpem. Vamos para a próxima página. Let's go to the next page. Vamos lá. 111, então. Page 111. Turma, vejam só. Aqui está explicando para vocês novamente sobre o past continuous. Passado contínuo. Contínuo, desculpa. Question words versus yes, no questions. Palavras interrogativas versus perguntas de sim ou não, tá? Lembra que eu já trabalhei com vocês? Perguntas de sim ou não são perguntas cujas respostas serão sim ou não, tá? Dá para a gente responder nesse caso sim ou não, beleza? Olhem a primeira pergunta. Vejam se é uma pergunta de sim ou não, ou se é uma pergunta com uma palavra interrogativa, com uma question word. What was Lauren doing at 8 o'clock last night? O que a Lauren estava fazendo às oito da noite, na noite passada? Oito horas na noite passada. She was watching TV. Gente, claro que não é uma yes, no question, tanto é que a resposta não começou com yes e nem com no. Exatamente, Bia Clara. Começa com uma question word. O que, que é o what, o que Lauren estava fazendo? Ela estava assistindo TV, tá? Olha do lado direito. Was Fernanda having dinner at 8 o'clock last night? Fernanda estava jantando às oito da noite passada? No, she wasn't. She was cooking. Não, ela não estava. Ela estava cozinhando. Então, vejam que essa pergunta, sim, dá para responder sim ou não. Were Pedro and Mariana studying at that time? Pedro e Mariana estavam estudando nesta hora? Yes, they were. Yes, they were. Sim, eles estavam, tá? Então, vejam que perguntas de sim ou não começaram com was or were, tá? Perguntas que não, onde não dá para responder sim ou não. Começa com uma palavra interrogativa, como what, when, where, how, tá bom? Número 3, gente. Vamos lá. Look at the pictures and read the questions, then answer them. Olhe as figuras e leia as perguntas. Depois, respondas. Was Barbara eating a piece of cake? Barbara estava comendo um pedaço de bolo? No, she wasn't. She was eating a slice of watermelon. Ela estava comendo uma fatia de melancia. Gente, olha só. Vejam que na pergunta estava was Barbara, was she? Na hora de responder, a gente vai responder para respostas curtas, short answers. Vocês podem inverter as duas primeiras palavras da pergunta. Então, a resposta seria yes, she was. Ou então, no, she wasn't. Beleza? Da mesma forma na letra B, ó. Was Josh taking a task? Josh estava fazendo prova? A resposta pode ser yes, he was. Ou então, no, he wasn't. Sim, igual a da Mariane. Pode ser uma resposta completa também. A Mariane colocou yes, he was taking a task. Perfeito. Pode ser yes, he was. Ou yes, he was taking a task. Coloquem a resposta aí, por favor. E vamos para a letra C. Sim, ele estava. Só inverter, ó. Estava was Josh, a gente coloca Josh was, ou he was. Letra C. Were they playing soccer? Eles estavam jogando futebol? E aí? A resposta será yes, they were. Ou no, they weren't. Yes, they were. No, they weren't. Isso, muito bem. No, não. Eles não estavam. No, they weren't. Exatamente. Arthur, Letícia, Melissa, Mariane. O que eles estavam fazendo? Eles estavam. Eles estavam, they were, jogando, playing. Jogando o que, pessoal? Basquete. Basketball. Vejam se vocês acertaram. Não se esqueçam de colocar respostas completas na prova, tá bom? They were. Eles estavam. Playing. Basketball. Jogando. Basquete. Letter D. Letra D. Horrível, Arthur? Letter D. Were the kids doing their homework? As crianças estavam fazendo suas tarefas? E aí? Yes, they were. Ou no, they weren't. Crianças, como está no plural, eu coloco they. Tá bom? Então, não. Elas não estavam fazendo tarefa. No, they weren't. Não, elas não estavam. Elas estavam. They were. Brincando. They were playing. They were playing. Estão conseguindo acertar, amores? Alan, tá conseguindo? Ai, que bom, Mari. Ótimo, Alan. Número 4. Answer these questions. Responda essas perguntas. Que bom, Enzo Carrilho. Ótimo, amor. Give true answers. Dê respostas verdadeiras. What were you doing at 8 o'clock last night? O que você estava fazendo às 8 horas da noite? O que você estava fazendo às 8 ontem à noite? Gente, eu estava jantando. I was having dinner. Tá bom? I was having dinner. Cada um coloca a sua resposta aí. What was your best friend doing at 10 p.m. last Saturday? O que o seu melhor amigo estava fazendo às 10 da noite no último sábado? Aí vocês podem colocar. Ele estava ou ela estava. He was or she was watching TV. Ele ou ela estava assistindo TV. Dormindo. She was sleeping. At church, Melissa. Eu estava na igreja. I was at church. Tudo bem? Ah, tá, Fran. Dá uma olhadinha depois que a gente terminar. Para vocês clarecerem ou ver com mais tempo. Tenta assistir a aula que fica gravada depois. Tá bom? Para tentar ajudá-lo a formar as frases. E qualquer dúvida vocês vão perguntando. Então, vamos para a próxima página, pessoal. Page 112. Página 112. Vejam só. Os alunos e a equipe da escola ILEARN Middle, da escola fundamental, ILEARN, estavam muito ocupados quando os computadores pararam ontem. Olha o que eles estavam fazendo. Quem não estava usando um aparelho eletrônico? Vamos ver. Vamos lá. Traduzindo. Fala aí para mim, Melissa. O que o diretor estava fazendo quando os computadores pararam? Arthur, o que a secretária da escola estava fazendo? Isso, Melissa. O diretor estava escrevendo um e-mail importante. E aqui, Arthur, o que a secretária estava fazendo? O que a secretária estava fazendo? Isso, comprando materiais para a escola. Alan, o que o Mr. Hernandes estava fazendo? Mr. Hernandes. Bia, Bia Regina, o que a professora de educação física estava fazendo? Enzo Carrilho, o que os alunos estavam fazendo? Ana Clara, o que a Juliana estava fazendo? Isso, Alan. Ele estava dando aula de espanhol. Dá uma ajudinha aí, Bia Clara, o que a professora de educação física estava fazendo? Ana Clara e Bia Clara. Ela estava lendo algumas notícias de esportes online. Né? Enzo Carrilho, Bia Regina. Cadê? Alguns alunos estavam fazendo pesquisa para um projeto da escola, tá? Mais alguém? E a Juliana estava batendo papo, conversando com um amigo da China. Vamos para a página 113. Let's go to page 113. Onde vocês têm que olhar o passado contínuo versus passado simples, tá bom? Gente, olha só. O passado contínuo a gente usa na ação mais longa, tá? Estava acontecendo alguma coisa quando outra ação interrompeu. Então, por exemplo, ele estava andando de skate quando ele caiu. Então, observem, pessoal, que geralmente a gente usa esse when, que significa quando, tá? E logo após o when, o que vocês podem observar? Que eles usam o passado simples após o when. Olha só. Quando ele caiu. When he fell. Tá? Então, geralmente, quando tem o when, após o when, a gente usa passado simples. Tá? Quando ele caiu. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quando os computadores pararam, when the computers crashed, Mr. Hernandes was teaching a Spanish class. O senhor Hernandes estava dando aula de espanhol. Tá? Quando, olha o quando aqui, ó. O quando sempre é seguido de, ó, passado simples, ó. Quando eles pararam, o senhor Hernandes estava dando aula de espanhol. Alguns alunos estavam fazendo pesquisa. Juliana estava conversando. Tá bom? Então, vejam, ó. Was teaching, were doing, was chatting. Tá bom? Ou, the computers crashed while the PE teacher was reading some sports news online. Os computadores pararam enquanto o professor estava lendo notícias de esporte. Tá? Então, aqui tá dizendo que vocês podem usar while. Anotem aí. While significa enquanto. Enquanto. E when significa quando. Então, você pode expressar de duas maneiras as ações. While the school secretary was buying school supplies, the computers crashed. Enquanto a secretária da escola estava comprando materiais escolares, os computadores pararam. Vejam que aqui, eles começaram com when. Quando os computadores pararam, fulano estava fazendo isso, fulano fazendo isso e fulano fazendo isso. Tá? Agora, deste lado, eles usaram while primeiro, ó. Enquanto a secretária estava fazendo alguma coisa, outra coisa aconteceu. Então, esse while, esse enquanto, geralmente a gente vai usar esse while aqui, ó. Ele vai introduzir o que estava acontecendo. Ele vai introduzir a frase no passado contínuo. Vai mostrar o que estava acontecendo, uma ação em progresso. Esse while. Tá bom? Enquanto when, ele vai introduzir o que aconteceu. Foi de uma vez, aconteceu. Tudo bem? Então, olhem do lado de cá, ó. Use when para expressar um evento que ocorreu em um momento específico do passado. Então, por exemplo, teacher, quando eu cheguei em casa... Quando eu cheguei em casa, as luzes se apagaram. Quando eu cheguei em casa, o carteiro chegou. Então, ó, momento específico. Acabei de chegar, o carteiro chegou também. Ó, a sorte. Agora, while, que é enquanto, nós usamos para falar de uma ação longa, que estava acontecendo quando uma ação curta a interrompeu. Então, vamos dizer assim, a gente vai usar o quando, tá? Para introduzir uma frase com passado contínuo. Passado simples, desculpem. E o while, a gente vai usar para introduzir uma frase com passado contínuo. Tá bom? Então, when significa quando, while significa enquanto. Lembra assim, pessoal, ó. Enquanto eu estava dormindo, minha irmã fez um bolo. While I was sleeping. Enquanto eu estava dormindo, my sister made the cake. Minha irmã fez um bolo. Então, esse while sempre vai introduzir uma ação no passado contínuo. While I was studying. While I was taking a shower. Tá bom? Vamos ver essa letra B. Ela bateu em uma árvore, colidiu com uma árvore, enquanto ela estava dirigindo. Gente, onde que eu vou colocar o passado contínuo? No primeiro espaço ou no segundo? Ah, é, André? Arthur, quer dizer, que legal. E aí? Falem para a teacher, onde que a gente vai colocar o passado contínuo? Primeiro ou segundo espaço? Quem sabe para me falar? Ó, vamos achar onde está o while, ó. O while está aqui. O que significa while? Você lembra, Arthur? Isso, Luísa. While significa enquanto. Não é? Isso aí, Arthur. Luísa, muito bem. Enquanto. Tá? E a palavra enquanto, ela vai introduzir uma frase no passado simples ou no passado contínuo? Isso. Então, depois do while, eu vou usar um passado contínuo. No espacinho aqui, ó, no espacinho do lado do while, vai ser passado contínuo. Então, ela estava dirigindo. Como que eu digo isso em inglês? Estava. Was ou were? Isso. Was. Estava. Dirigir é drive. E dirigindo? Exato. Exato. Ótimo. Então, a gente já colocou o passado contínuo aqui. Enquanto ela estava dirigindo, ela bateu. Ela colidiu com uma árvore. E aí? Eu vou colocar aqui was crashing ou vou colocar crashed? E aí? Isso. Não pode colocar só crash, porque crash é bater. Tá? Ela bateu. Crashed. Tem que pôr ED. Tá bom? Lembra que o ED, a gente acrescenta os verbos regulares pra colocá-los no passado? Letra C. Enquanto ele estava comendo, ele adormeceu. Vou mandar a resposta, manda no privado, igual vocês estão fazendo. Vamos lá. Primeiro, procura na frase se tem a palavra while ou a palavra when. Qual das duas que eu tenho aqui, amores? Eu tenho while. Aí é só lembrar. O que eu uso depois de while? Eu uso passado simples ou passado contínuo? Isso. Então, enquanto ele comeu ou enquanto ele estava comendo? Estava comendo. Então, é só eating ou was eating? Ele comendo ou ele estava comendo? Estava, was eating. Comendo. Ele adormeceu. Alguém sabe o passado do verbo fall? Esse não pode pôr ED. Você tem que olhar na tabelinha. Muito bem, Melissa. O passado de fall é fell. He fell asleep. Caiu no sono, adormeceu. Tá bom? Agora, na letra D. Verdade, verdade, Arthur. Aqui tem o fell de cair, né? E aqui o fell asleep de cair no sono. He sent a text message when he his coffee. Ele, uma mensagem de texto, quando ele, café. Spill é derramar, derramar café. Tá bom? E aí, pessoal? Ele mandou uma mensagem de texto quando ele derramou o café ou ele estava mandando quando ele derramou? Vamos lá. Aqui eu tenho while ou tenho when? Na letra D eu tenho when. O que significa when, amores? O que significa when? Muito bem. Quando. E o quando vai introduzir uma oração no passado simples ou no passado contínuo? Isso, Arthur. While. Se o while vai introduzir uma oração no passado contínuo, when vai introduzir uma frase no passado simples. Então, o que que eu coloco aqui? Quando ele derramou. Precisa do was ou do were no passado simples? Não. Porque ele não estava derramou. Ele derramou, simplesmente. Então, eu pego o verbo spill e coloco aqui. Spilled. Tudo bem? Spilled. Só isso. Se não puder colocar ED, o que que tem que fazer? ir lá na tabelinha de verbos irregulares e consultar a primeira e a segunda coluna. Acha o verbo na primeira e olha a resposta na segunda. Como que ele fica no passado? O passado simples é a segunda coluna da tabela. Tá? Gente, ele estava mandando. Como que eu escrevo estava enviando? Isso. Was, que significa estava. Enviar é send. Enviando, sending. Estão achando difícil essa matéria? Estão achando de boa para fazer? Quero ouvir de vocês. Fala para a teacher aí o que vocês estão achando. Tranquilo. Ai, graças a Deus que vocês estão achando. Tranquilo. Vocês têm que completar essas frases aqui sobre vocês, tá? São pessoais. Então, por exemplo. When I got up this morning, quando eu acordei esta manhã, my, nananã, was. Então, minha mãe, minha filha, meu pai, meu cachorro, meu gato, minha avó, meu tio, minha tia. Eu vou colocar sobre a minha filha. Minha filha, minha filha, estava. My daughter was. Lembra que esse está, esse was significa estava. Dormindo. My daughter was sleeping. My daughter was sleeping. When the bell rang, ó, quando o sino tocou, I was writing on my notebook. Eu estava escrevendo no meu caderno. When the teacher arrived, quando a professora chegou, I was... Hum, o que que eu tava fazendo? I was chatting with a friend. Eu estava conversando com um amigo. Tá? Aqui vocês vão colocar as respostas que vocês quiserem. Por exemplo, eu coloquei filha. Vocês podem colocar irmão, irmã, pai, mãe. E o que ele ou ela estava fazendo. Tá bom? Mais uma vez, agradeço a participação de vocês. Um abraço a todos. Boa semana de provas. E até a semana que vem, se Deus quiser.